Ape do árbitro, aí sim, hein? Bola rolando, vamos para os primeiros 45 minutos de jogo! Guardi! Vem o Bambu! Caramba! Hoje na faixa das 10 e meia da noite, ele vê que é o TNP que tá na filme TNP com a falha de San Andreas! Clássico do cinema Catástrofe com Dwayne Johnson, The Rock! Hoje na faixa das 10 e meia da noite! Um pouco de sorte é fundamental na vida do futebol. A jogada foi muito boa, o tiro também, mas pegou na traga. De Maria! Tem que entender! De Maria! Aí tem que tá bico pra frente pra tentar sair dessa marcação do aniversário. É, ele tá optando por uma marcação meio pressão, só a partir do meio campo. do meio campo. Domino de bola pela esquerda. O treino de bola pela esquerda. O treino de bola pela esquerda. O treino de bola pela esquerda. Faz o Jipe de bola pela esquerda. Faz o Jipe, tem espaço! E aqui tem falta. Neymar. De Maria. Deu um tapa. Tomei velocidade. Neymar. Vai pra jogada de fundo. Neymar. Eu não sei lá no teu rachão lá, mas no meu futebol lá na categoria sub-hob. Vai dar uma confusão isso. Isso se não tiver uma gelada depois do jogo. Se não tiver uma gelada depois do jogo, aí a confusão é pra mais de metro. Vou te dizer, não achei falta não, hein? Fiquei procurando ali com o Lu pra falta, não vi falta não. Olha o lançamento. Bota na frente. Kiran Mbappé. Olha que bola, rapaz. Tem que entender. Neymar. Neymar. Tomei na bola, tá o tapa aqui na canhota, a condição é boa. Tomei na bola, tá o tapa aqui na canhota, a condição é boa. Neymar. 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 Perrote. Neymar. Vai levando pro fundo. Neymar. Deram um chute sequer em gol. Olha que jogo desse jeito. Por entra de 0 a 0. Apetuámetro, hora a bola Vamos Para os 45 minutos decisivos Bola alçada Se empolgou Recebeu os aplausos do torcedor Kirem Mbappé Di Maria Neymar Tem bola rolando no esporte interativo na TNT Tem bola rolando no Facebook do AI Tem bola rolando no AI Plus Todos os jovens da TNT para você Pé direito, deu o tapa Neymar Neymar Tontozinho por cima Vamos dois só Toque de cabeça Gol Gol Tontozinho por cima Tontozinho por cima Motivo de cabeça Tontozinho por cima O que é que está aberto o placar mais zero? Fico para cima. O que é que está aberto o placar mais zero? O que é que está aberto o placar mais zero? O que é que está aberto o placar mais zero? De Maria! Quatro pegou a falta! Conseguiu tomar bola aí De Maria Neymar De Maria Toma de bola despachada Para o campo de ataque Está bem no jogo, hein? Está bem no jogo, Latera Vai levando para o fundo Tempo da jogada individual Cruzamento Neymar Tempo da noite no canal Space Você confere a superprodução Invocação do Maldonis Sequência do primeiro Agora o casal Devido por Vera Farmiga E Patty Wilson Investiga fenômenos paranormais Viaja a Londres Onde uma mãe de solteira Com quatro crianças É assediada por uma presença Deloníaca Ah, mas cara lá Que pretensão, né? Estava longe demais, cara Não tem um canhão no pé Para tentar fazer um bolo aí Parece que está faltando A vontade de empatar o jogo Quando esses caras Conseguem chegar ao ataque Domínio de bola na pera esquerda Não há tempo para mais nada Levanta os braços O atro Fim de jogo Fizeram um bom primeiro tempo Não fizeram mal Segundo tempo Mas levaram o gol da derrota Na segunda etapa Lão-lá68 Tchau Obrigado.